Bom dia, bom dia, minha amada da Família Eletrônica Fácil. E aí, meus queridos, queridas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esta live show de bola, top de linha e sensacional, que tem como objetivo tirar todas as suas dúvidas sobre todos os nossos treinamentos da nossa querida Escola Eletrônica Fácil. Tá bom? Neste vídeo, nesta live, eu vou entrar curso por curso dentro da nossa plataforma de estudos EAD, que você, se inscrevendo nos treinamentos, seja no Combo 3 em 1, que é o Combo dos 3 cursos pelo preço de quase 1, seja no curso de Eletrônica Fácil apenas, ou curso de Eletrônica Digital e Erdina apenas, ou curso só de soldagem e de soldagem eletrônica. Apenas, já vou mostrar tudo aquilo que você vai aprender de forma maravilhosa, incrível e sensacional, tá bom? Só para lembrar, galera, o seguinte, que já, já, meio-dia, tá bom? Já, já, nós vamos mandar os links especiais de inscrição com super desconto no Grupo VIP, tá bom? Então, meio-dia, para você que está no Grupo VIP, nós vamos mandar os links primeiríssimo para vocês se inscreverem nos cursos do Eletrônica Fácil, aproveitando algumas das vagas limitadas que a gente vai oferecer nessa super promoção show de bola, tá bom? Então, bom dia a todos, já pode ir colocando todas as suas perguntas relacionadas aos cursos do Eletrônica Fácil, que você, porventura, pode ter, tá bom? Minha amada família, Eletrônica Fácil já vai colocando no chat aí, que eu já vou responder de forma maravilhosa, tá bom? Então, enquanto vocês vão colocando as dúvidas, gente, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês o preço top de linha, incrível e espetacular que a gente vai fazer para vocês nos treinamentos. Antes da gente falar dos treinamentos, já vou falar do valor simplesmente espetacular que a gente vai fazer em cada um dos treinamentos aí para vocês, tá bom? Então, ó, hoje a nossa escola Eletrônica Fácil, que tem como objetivo te tornar um faixa preta no mundo da eletrônica, hoje a nossa escola tem três treinamentos show de bola. Nós temos o curso de Eletrônica Fácil, curso de Eletrônica Digital e Programação de Arduino para Iniciantes, curso de Soldagem e Dessoldagem PTH, tá bom? E hoje, dia 7 de agosto, conforme prometido, meio-dia, já já no Grupo VIP, vão estar os links de inscrição na super promoção, tá? Nós vamos dar para vocês, pessoal, olha só, 300 reais de desconto, 300 reais de desconto, para você se inscrever hoje nas vagas limitadas do curso de Eletrônica Fácil. Então, o curso sai de 800 reais, praticamente, por R$ 4,97, que você poderá parcelar em até 12 vezes no cartão, da maneira que fica melhor para você. Poderá pagar a visita, poderá pagar no Pix, boleto também, de forma maravilhosa, tá bom? Beleza? Aqui vai dar mais ou menos uns 40% de desconto hoje no Grupo VIP Meio Dia, tá? Beleza? Aqui, curso número 2, curso Digital e Arduino para Iniciantes, de R$ 5,97, de R$ 600, por apenas R$ 2,297, gente. São R$ 300 de desconto, 50% de desconto nesse segundo curso, no EF300K, na super promoção que acaba, que começa hoje e pode acabar a qualquer momento, tá? Beleza? E no curso de soldagem e desoldagem PTH, é um curso que vai sair de R$ 1,97, por apenas R$ 97, então, são R$ 100 de desconto, que é 50% de desconto, tá bom? De R$ 200 por R$ 97, você também pode parcelar em até 12 vezes, certo? E ainda você vai poder adquirir o Combo 3 em 1. O Combo 3 em 1, gente, se você fizer a conta, no preço normal do curso de Eletrônica Fácil, ele custa quanto? R$ 800. Para que acabar essa promoção, ele volta a ser R$ 800, naturalmente, com a melhor que fica o ano todo, tá? Beleza? Beleza? Nessa promoção do 300K Eletrônica Fácil, se você comprar os três cursos, se você somar o valor, você vai ver que vai dar quase o valor de um só no preço normal. Então, o Combo 3 em 1, tá valendo a pena de forma fantástica, porque você tem a formação completa Eletrônica Fácil com três cursos no valor de quase um. E aí você pode parcelar em 12 vezes também, certo? Então, para quem queria ter os três cursos de formação completa Eletrônica Fácil, hoje, meio-dia, já já, no Grupo VIP, é a melhor condição do ano para você obter os três cursos no preço de um. Tá bom? Beleza? Então, essa é a super promoção de aniversário Eletrônica Fácil, tá bom? Legal? Agora, gente, eu vou falar rapidamente aqui para vocês qual é o foco dos três cursos e eu vou mostrar o conteúdo dos três cursos para vocês, tá? Beleza? Olha só. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com cada um de vocês, minha amada família, Eletrônica Fácil, a plataforma de estudos Eletrônica Fácil. Perfeito? Então, se você acessar ead.cursoseletronicafácil.com.br, você verá, então, todos os cursos que a gente tem para te tornar um faixa preta no mundo de eletrônica. Certo? Aqui vai aparecer para mim que já está obtido, né? Mas é porque eu já estou matriculado. Afinal de contas, eu sou o professor dos três cursos, né? Beleza? Então, eu vou clicar aqui, ó. Primeiro no curso de Eletrônica Fácil, tá bom? Então, ao clicar no curso de Eletrônica Fácil, meus queridos, aqui no canto superior esquerdo, vai abrir aqui, ó, a árvore de módulos. Ó, a árvore de módulos. Com todos os módulos do nosso treinamento, tá? O curso de Eletrônica Fácil, gente, tem 45 módulos. Então, ele tem 45 módulos e 100 horas de carga horária. São 100 horas de carga horária, 45 módulos, tá? E o curso de Eletrônica Fácil é o curso fantástico para quem quer sair do absoluto zero. Você faz sair do zero. Então, quais são os tipos de alunos que a gente tem no curso de Eletrônica Fácil? Ó, só para você entender. Tem pessoas que são de áreas totalmente diferentes. Então, por exemplo, já entraram no curso de Eletrônica Fácil professores de matemática, professores de química. Já entraram no curso de Eletrônica Fácil. Galera que é eletricista, galera que é da área de TI, galera que é da área automotiva. Tem pessoas que são bancárias, tem pessoas que são aposentadas, tem pessoas que são da área de marcenaria, carpintaria, área de construção civil. Gente, tudo quanto é área diferente. Que não sabiam nada de Eletrônica. Não tem base nenhuma de Eletrônica. Esse curso é exatamente para quem quer começar do zero. Então, esse tipo de profissional que não tem conhecimento em Eletrônica, está top de linha. Pode ficar tranquilo. O curso de Eletrônica Fácil vai entrar lá no módulo número 1. Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá. Lá no módulo 1, ele vai trabalhar com o ensino dos resistores eletrônicos. E antes de eu falar dos módulos, eu preciso te explicar uma coisa. O curso de Eletrônica Fácil, ele tem o objetivo de trabalhar três pilares top de linha incríveis e sensacionais para vocês. Que são os pilares da prática, Eletrônica na prática, Eletrônica na simulação e Eletrônica na teoria. Então, vocês vão perceber que no decorrer do tempo, a gente vai simulando os circuitos, montando na prática, soldando, montando projetos e explicando como tudo funciona na teoria. Então, você tem um aprendizado com essa tríplice, com esse tripé espetacular. Então, você comprova tudo na prática e desvenda tudo na teoria e faz o intermédio de tudo através da simulação dos circuitos eletrônicos. E nada melhor que para o iniciante, que é aprender eletrônica com projetos que ele vai construir e entender exatamente como funcionam. Então, dentro do curso de Eletrônica Fácil, para o iniciante que está desvendando tudo partindo do zero, ele já começa o curso fazendo dois projetos sensacionais. que é uma fonte de alimentação ajustável. Então, o aluno entra do zero e ele já vai aprender sobre diversos componentes eletrônicos fazendo a sua própria fonte de alimentação. Então, o aluno compra o kit que vem a placa, os componentes, ele vai aprender a soldar e vai aprender a função de cada componente eletrônico na sua fonte de alimentação ajustável. que, inclusive, tem na loja eletrônica fácil.com.br, tá? Beleza? E aí, depois, ele passa da fase da ponte de alimentação ajustável, ele entra na fase do robô seguidor de linha, que ele vai aprender mais componentes eletrônicos. E nessa, então, vão passando o quê? Os módulos do curso, com teoria, simulação e prática. Teoria, simulação e prática. Tudo para fazer a fixação de forma didática, maravilhosa e sensacional para vocês. Tá bom? Vamos lá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, o aluno entrou aqui, ó. Primeiro, a gente já mostra de cara, né? Ferramentas e instrumentos para você ser baixa preta em eletrônica. Dá toda essa orientação dentro da plataforma do curso para vocês. Todas as ferramentas e insumos que vocês podem ir adquirindo no decorrer do tempo. para montar uma loucadinha legal de eletrônica para vocês trabalharem e aprenderem de forma sensacional. Entra no módulo 1, resistores eletrônicos. Aprende sobre tudo. Tudo sobre os resistores. Já solda eles na placa do relógio aí do robô seguidor de linha. Aí, de cara, depois do módulo 1, já tem o módulo bônus. Bônus 1. Que é como usar 100% do seu multímetro. Então, nesse módulo aqui, ó. Por exemplo, lá, como medir indudância elétrica, né? Então, nesse bônus aqui, com 12 vídeos top, eu ensino como usar todas as escalas do seu multímetro. Para quem está sabendo usar o multímetro, você já consegue testar os componentes nas placas, saber se ele está funcionando, se ele está bom, se ele está ruim. Já você pode substituir por outro que vai ter um melhor funcionamento. Se o seu está queimado na placa, está em curto, está em aberto, está em fuga. Você já pode trocar por outro, já fazer pequenos separos em placas eletrônicas. Somente aqui com o bônus 1 já vai clarear tudo isso aí para vocês, tá? Então, resistor, bônus 1. Aí vem o módulo sobre desbravanta, soldagem partilho do zero, soldagem eletrônica. Múltiplos e submúltiplos. Utilização do protoboard para você poder, então, aprender a testar os componentes usando o protoboard. É uma ferramenta fatal e crucial para você testar os componentes e fazer diversos protótipos de placa eletrônica e circuito eletrônico para testar nele antes de fazer a sua placa no decorrer do tempo, tá? Também depois, associação de resistores. Explico sobre o simulador TinkerCAD. Falo sobre o que é a tensão, o que é a corrente elétrica, o que é a potência, o que são as famosas corrente alternada e corrente contínua. E falo tudo, 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 tudo sobre de onde veio a famosa onda senoidal. Tudo isso e muito mais de uma forma super didática, fantástica e maravilhosa, certo? Depois do módulo sobre corrente elétrica contínua e alternada, a gente fala sobre a lei de ohm, efeito joule, leis de Kirchner. Daí já entra em transformador, circuitos, retificadores e diodos, reguladores de tensão, filtro, capacitivo e capacitores, tá bom? E aí a gente finaliza no módulo 20 a nossa primeira ponte de alimentação ajustável, incrível, maravilhosa. Puxa de eletrônica, passe aí, tudo bem com vocês, meus queridos? Em isolação preta, tá bom? Então no final desse módulo, você já vai ter montado a sua primeira ponte de alimentação ajustável, top de lixo, e agora vou pegar o nosso sujeito robô controlado por Arduino, tá? Você deve estar pensando assim, pô Rodolfo, mas cadê o Arduino, não tô vendo a Arduino? Tudo o que a gente já falou pra vocês durante o nosso curso, que é essa plaquinha aqui, ele já tá aqui embaixo. Bom, e aqui no campo de comentário, aqui pessoal, sempre nos vídeos aqui da plataforma, do nosso querido curso de eletrônica fácil, aqui na descrição você sempre vai ter os links de tudo aquilo que eu uso na aula. Então tem os links do kit da fonte de alimentação ajustável, do robô seguidor de linha, kits de soldagem, alicate de corte, suporte agotativo, multímetro, ferro de solda, estação de solda, álcool isofropílico, fluxo resinoso, fluxo fastoso, pontas para soldarem muito mais. Tá aqui no sobre, tá? Aqui em suporte, gente, olha só que fantástico, tá? Aqui os alunos vão deixando as suas dúvidas. E no decorrer do tempo, nós vamos respondendo. Então, olha só que bacana aqui o nosso querido aluno Francisco Antônio Camurasa. Olha só o Francisco. Montou a sua fonte de alimentação linda, maravilhosa e show de bola. Testou a saída com multímetro e já tenta um projeto top de linha, maravilhoso e sensacional, tá bom? Essa aqui é a fonte do nosso querido Antônio Joaquim. Olha só, então aqui no campo de comentários, os alunos vão montando os seus projetos. Olha só que linda a fonte do João Paulo, beleza? E vão postando no decorrer do tempo todos os seus trabalhos lindos, maravilhosos e faixa preta. Tá bom, pessoal? Beleza? E é claro que aqui no campo de comentários você pode... Olha só que saudinha faixa preta do nosso querido aluno João Luiz, tá? Então, aqui os alunos vão no decorrer do tempo tirando dúvidas, postando seus resultados, interagindo, fazendo aquele networking top de linha maravilhoso e sensacional, tá? E aí você pode usar esse campo de comentários para fazer dúvidas, tirar dúvidas, fazer perguntas no decorrer do tempo e todo o suporte eletrônica fácil vai responder para que você fique com dúvida zero no decorrer do tempo, para que você possa, então, fazer os seus estudos tendo o melhor suporte possível, tá? Tá bom? Lembrando que o curso de eletrônica fácil tem 100 horas de carga horária e vocês vão poder acessar de forma contínua. O que é acessar o curso de forma contínua? Você poderá acessar nesse ano, no ano que vem e no ano que vem também e no outro ano também, daqui a cinco anos, se tudo assim, Deus permitir, daqui a dez anos e o pessoal chama isso de acesso a vitalício, né? Tá bom? Então, você vai poder assistir as aulas sempre que quiser, beleza? Então, o acesso ao conteúdo do curso é contínuo, você pode assistir sempre que você quiser, tá? O suporte a dúvidas, gente, é de um ano. Então, uma vez que você entra no curso de eletrônica fácil, para aprender eletrônica partindo do zero, rumo aos seus primeiros reparos de placa eletrônica, você vai ter um ano de suporte a dúvidas. E aí você pode perguntar quantas vezes você quiser, de qualquer forma que você quiser, pode ter todas as dúvidas, fazer perguntas sobre o conteúdo do curso de forma incrível, show de bola e sensacional. Sobre o conteúdo do curso, professores, eu, professor David, toda a galera que trabalha no suporte vai te responder lá de forma sensacional. Tá bom? Demora no máximo um dia útil aí para a gente responder as dúvidas e as suas perguntas, tá? No máximo, quando às vezes tem uma emenda de feriado, né? Então, tem uma emenda de feriado aí, no máximo, dois dias úteis para ter a sua pergunta respondida. E você vai seguir em frente para poder aprender de forma maravilhosa, tá? Beleza? Continuando os módulos do curso, gente. Então, montou a tua fonte de alimentação ajustável? Aí nós temos aqui, gente, o bônus número 2. E o bônus número 2, ele tem, olha quantas aulas aqui sobre o osciloscópio, ó, são 37 aulas, 37 aulas sobre como usar o osciloscópio da Rigol Tecnologues. São 37 aulas sobre como usar o osciloscópio. Ou seja, nós praticamente temos um curso de osciloscópio dentro do curso de eletrônica fácil, tá? Então, para quem se inscreveu no curso de eletrônica fácil, na super promoção, no valor do curso de eletrônica fácil que eu estou fazendo aí para vocês, você ganha praticamente o curso de osciloscópio dentro dele, que é o bônus número 2, tá? Beleza? Bom, então aqui, nesse momento, o iniciante começou sem saber nada, já aprendeu sobre resistor, diodo, capacitor, regulador de tensão, transformador, já aprendeu sobre soldagem eletrônica, leis da eletrônica, leis da eletricidade, simulação, teste com multímetro, validação com osciloscópio e muito mais, tá? Aí aqui, gente, você vai aprender a desvendar circuitos integrados, legal. No módulo 26, pessoal, você vai aprender a desenhar a placa eletrônica da sua fonte de alimentação ajustável, tá bom? Eu vou ensinar você a desenhar essa placa eletrônica. E no bônus 3, nós temos... Quantas aulas aqui, ó? São 64 aulas só sobre desenho de placa eletrônica. Então, se porventura você quer tirar o seu projeto do papel e quer aprender a desenhar a sua própria placa eletrônica partindo do zero, nós temos praticamente um curso dentro do outro curso. Então, nós temos esse curso aqui, que é o bônus 3, que é como desenhar uma placa eletrônica partindo do zero e solicitar o protótipo da placa em qualidade industrial. São 64 aulas só sobre isso, tá, gente? Beleza? Aí depois vai entrar aqui toda a parte do robô seguidor de linha, onde você vai aprender o encador operacional, transistor, sensor de luz, divisor de tensão, tá bom? Vai fazer a simulação, vai fazer a montagem do seu robô seguidor de linha de forma maravilhosa, tá? Aí vai entrar aqui os relês, os transitores NPN, os transitores PNP. Você vai aprender a montar um termostato com amplificadores operacionais e circuitos integrados de forma maravilhosa, tá? E nesse momento, então, pessoal, veja que você já alavancou seus conhecimentos de uma forma espetacular. Então, agora que você já saiu do zero e já tem um conhecimento formidável no mundo da eletrônica, lá no final do curso tem os módulos faixa preta, onde os módulos faixa preta vão trabalhar para você o quê? Metodologias de manutenção de placas eletrônicas, tá bom? E aí você vai aprender sobre a metodologia em dois de mais aplicada à manutenção de placas eletrônicas, metodologia esparta e também o método Kelvin quatro pontas para você localizar componentes em curto que não aquecem nas placas eletrônicas de forma sensacional, maravilhosa. O show de bola é mais um curso dentro do curso de eletrônica fácil. Então, são 37 aulas sobre como aplicar o método Kelvin quatro pontas na prática para localizar e detectar curto-circuito em componentes em placas eletrônicas, tá bom? Beleza? Então, este é todo o conteúdo do curso de eletrônica fácil. São 100 horas de duração e quando você faz a inscrição no curso, gente, você poderá fazer, então, no seu tempo livre. Você não precisa seguir turmas, você não precisa seguir a velocidade de outros alunos, você pode fazer o curso na sua velocidade de aprendizado. Pode ter as aulas uma vez, duas, três, quatro. Se você quiser assistir mais rápido, você pode colocar na velocidade de esses dois, tá bom? Então, a vantagem do curso EAD, eletrônica fácil, é que você pode aprender de forma fantástica, incrível e sensacional na sua velocidade de aprendizado, sendo respondido no campo de comentários, sendo tirado todas as suas dúvidas no campo de comentários, dúvida zero, tá bom? Você ficar com dúvida zero, pergunta zero, porque tudo isso vai ser respondido de forma maravilhosa. E no decorrer do tempo, então, você já vai aprendendo, vai evoluindo e vai crescendo, e com isso, sai do zero as suas primeiras manutenções de placas eletrônicas de forma sensacional, tá bom? Beleza? Então, Reinaldo, eu acho que você conseguiu responder a sua pergunta, né? O Reinaldo perguntou aqui, o professor pode mostrar o conteúdo do curso na plataforma, né? Opa, chuva de bola, tá? Então, aqui o Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius, acho que você ganhou um prêmio, hein? No sorteio aqui do Eletrônica Fácil, hein? Beleza? Show de bola? Vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eu só conferir aqui os ganhadores aqui, ó. Rapaz, Marcos Vinícius Melo de Matos. Marcos Vinícius Melo de Matos. Cara, você foi o ganhador do Oscilloscop, hein? Você foi o ganhador do Oscilloscop, meu querido. Você foi o ganhador do Oscilloscop da Rigol Technology, hein, Marcos? Parabéns, meu querido. Que orgulho de você, cara. Então, é pra você que a gente provavelmente vai mandar o Oscilloscop da Rigol, hein? Parabéns, orgulho total de ti, meu querido. Vamos pra cima, tá? O Josuelton perguntou, o acesso é vitalício? Sim, o acesso é contínuo ao curso de eletrônica fácil, tá? Beleza? Reginaldo, compra parcelado no cartão. Terá juros? Tem o jurinho da operadora, mas mesmo assim, se você parcelar em 12 vezes, Reginaldo, mesmo parcelando com o pagamento no cartão, com o pequeno jurinho da operadora, o desconto continua fenomenal. Então, pode ficar despreocupado em relação a isso, tá? Mesmo assim, parcelando em 12 vezes, a condição fica maravilhosa. Tá? Legal? Um bom dia para o Matheus, bom dia para toda a galera, o Wilker, todo mundo que está participando aqui. O Eno perguntou, estou querendo trabalhar com placa de PC e notebook, esses cursos irão me ajudar nos separos? É claro que sim, meu querido. Nesse caso, eu recomendo dois cursos para você. O curso de eletrônica fácil, que você vai sair do zero. Um aos primeiros separos de placa, que é o curso que vai te trazer uma base sólida, uma base incrível, maravilhosa, fenomenal, para que você possa sustentar todos os conteúdos direcionados depois, a área de PC e notebook, que você vai fazer depois do curso de especialização. Então, fazendo um curso de eletrônica fácil, você já vai criar uma base fenomenal, já vai ter noção com a metodologia eletrônica fácil, dois de mais, de como fazer, reparos em placas eletrônicas. E é claro que depois, para você fazer a especialização e otimização, para você focar só em uma área, você vai fazer um curso só sobre PC e notebook, tá? Mas do eletrônica fácil, eu recomendo dois cursos para você. O curso de eletrônica fácil e o soldagem em soldagem e eletrônica, para a sua área de atuação, tá bom? O Giovanni perguntou, qual o tempo para fazer o curso? Giovanni, funciona o seguinte, tá? O tempo para fazer o curso é relativo de aluno para aluno. Então, por exemplo, o aluno que entrar no curso de eletrônica fácil hoje, ele pode fazer durante um ano o curso? Pode. Pode fazer dois, demorar três anos fazer o curso? Pode, não tem problema. Porque são 100 horas de conteúdo, né? Agora, já tem alunos que fizeram em um mês? Então, a pessoa pega maratona o curso e faz um mês. Pega durante o final de semana, maratona o curso, e faz do início ao final, tá? Em média, a galera demora no máximo de dois ou três meses para fazer o curso, tá? Beleza? Mas mesmo assim, não tem nada de errado se a pessoa demorar mais para fazer. Ou se a pessoa fizer antes também, está tudo bem. De forma que o curso possa entregar para você, na sua velocidade de aprendizado, o melhor conteúdo possível, tá? Beleza? Muito bom. Olha só o Matheus aqui, ó. Isso aí, pessoal. Aproveita a oportunidade para adquirir o preço faixa preto e venha fazer parte da família. Eletrônica fácil. Muito obrigado, Matheus, pela força e pelo carinho. Estamos juntos, meu querido. E vamos para cima, tá? Acesso vitalício, sem senhora, dona Beatriz Duarte. Um abraço, minha querida, tá? Quem mais aqui? Estou assistindo a Semana da Eletrônica, super interessantes conteúdos, muito bom. Legal. Então, o Perute perguntou aqui. Professor, por que a equipe não faz uma promoção no campo de comentários? A área de tirar dúvidas, do suporte, tá bom? Deixa eu te fazer uma pergunta, Anderson. Talvez você esteja perguntando da renovação de mais um ano de suporte, né? Acho que é isso. Então, depois chama a nossa equipe via WhatsApp, clica no botão do AX, na plataforma, e chama a galera lá, beleza? E a gente vai fazer uma promoção aí para você também, na renovação do suporte, tá bom? Beleza? O nosso querido André, um abraço, André. Falou aqui, ó. Bom dia, professor. Sou aluno EF 2023. Estou na faixa azul, na área de circuito, redificador. Não tenho muito tempo, somente aos domingos. Aceitei o desafio e já consertei placas AC. Show de bola. Vamos que vamos. Vamos para cima, André. Juntos somos mais fortes e chegamos mais longe. Olha lá, que bacana. As aulas do divisor de tensão. Show de bola. Top de linha e sensacional, tá? Opa, que bacana. Que prêmio, hein, Marcos? Que prêmio fantástico. Tamo junto, tá? Iris Lucena, parcelando o boleto? Olha, Iris. Inicialmente, eu acredito que a gente não está conseguindo fazer o parcelamento do boleto, tá? Nós estamos entrando em contato aqui com o financeiro da plataforma do curso para ver se eles conseguem gerar o parcelamento via boleto, tá? Mas porque o parcelamento do boleto é mais difícil do que o parcelamento do cartão. O parcelamento do cartão fica mais simplificado, tá? Tenta fazer a inscrição no cartão agora, meio-dia, tá bom? E nós vamos tentar lutar pelo parcelamento do boleto. Se der certo, a gente manda lá no grupo a oportunidade, tá bom? Beleza? Bom dia, Super AMS. Rinaldo Guilherme, gostaria de trabalhar no dia de TV. No final do curso, consigo me virar sozinho? Meu querido, o que eu posso te falar é o seguinte. Com os módulos faixa preta do curso de eletrônica fácil, você vai ter um conhecimento e um passo a passo formidável para lutar pela manutenção de qualquer tipo de placa, de forma geral. Então, você vai conseguir consertar muitas placas eletrônicas? A resposta é sim. Porém, o que eu indico para todos os alunos, todos os alunos, é assim. Para você ser um faixa preta em eletrônica, no final do processo, você tem que escolher uma área para se especializar. Por exemplo, a tua área é TV. Então, você tem que fazer o curso de eletrônica fácil e depois, para focar só em placa de TV, porque o mundo da eletrônica é muito gigante. Então, é muito difícil com um curso só, você abranger todas as áreas. Então, veja, na eletrônica você tem a área de inversores de frequência, sistemas fotovoltaicos, placas de smartphone, placas na área de PC, notebook, ar-condicionado, módulo automotivo. Então, se você for estudar tudo da eletrônica, você vai ficar cinco vidas trabalhando, estudando eletrônica. E muitas das vezes você não vai se faixa preta naquilo. Por quê? Porque a eletrônica vai evoluindo, vai crescendo. Então, o que eu aconselho? Você faz o curso de eletrônica fácil, cria a primeira base, já tem as noções de reparo de placa e depois você foca no outro curso, só sobre Smart TV. Para você poder lá focar só na placa de TV, estudar exatamente só os periféricos dela, para fazer as manutenções dela muito mais rápido no decorrer do tempo. Tá bom? Então, o nosso curso, ele é a base essencial para que você possa ter um desempenho fantástico lá na frente nos demais treinamentos. Porque o que acontece muito, Rinaldo? Vou contar aqui para você. Vou contar aqui para você, muito importante. Muitas das vezes, as pessoas, elas têm uma ansiedade muito grande em ir para o curso de especialização direta. Então, a pessoa pega, quer ingressar na eletrônica. Aí já vai para o curso de smartphone. Beleza. Só que aí, a pessoa chega lá e vê uma quantidade tão brutal de componentes desconhecidos na placa de smartphone, como ela não tem noção nenhuma da eletrônica e técnica de utilização de multímetro, osciloscópio, reparo A, B, C e D. Daqui a pouco ela está trocando com um componente que ela nem sabe o que é. E aí, ela provavelmente não vai conseguir ter um rendimento tão bom no curso de smartphone pelo fato dela não ter tido uma base show de bola que vai preparar ela para ela estudar um conteúdo avançado. E aí, automaticamente, às vezes, a pessoa pode até se desmotivar no mundo da eletrônica, Rinaldo e demais alunos aí da família eletrônica fácil. Achar que a eletrônica não é para ela, que a eletrônica é muito difícil, que a eletrônica é muito complicado, que é muito avançado, que é só para Einstein, né? Expert. Não é. É que ela começou pelo avançado. Se ela começasse da melhor forma possível com a nossa metodologia eletrônica fácil, quando chegasse lá, ela teria um aproveitamento muito melhor, muito mais satisfatório do curso avançado do que se tivesse começado ali de forma direta. Então, siga o que eu estou te falando que você vai se dar muito, muito bem, tá? Pássio curso de eletrônica fácil, demais cursos também, tá bom? Digital e Ardeno para Iniciantes, Soldagem e Soldagem Eletrônica também, aproveita o combo 3 em 1, que daí com os três cursos você vai ter uma base fenomenal para você avançar de forma maravilhosa no nosso querido mundo das Smart TVs, tá bom? Se eu fosse você, eu faria exatamente com esse caminho, tá? Beleza? O tempo de duração são 100 horas, tá? 100 horas, tá bom? Super AMS. Bom dia a todos, amigos. Sou apenas hobby, mas admiro profissão e sei que a Edson é uma importância para desenvolver a nação. Obrigado, Edson. Deus abençoe. Estamos juntos, tá? Meus queridos, agora eu vou mostrar para vocês os outros dois treinamentos do Eletrônica Fácil, tá? Beleza? Que vão entrar aí no combo 3 em 1, beleza? E na nossa super promoção de 300K Eletrônica Fácil. Legal? Então, eu vou vir aqui em matrículas. Vamos lá. Muito bem, né? Então, vamos falar um pouco do curso de solda, ó. Desbravando a soldagem. Soldagem de soldagem eletrônica, tá? Vou vir aqui, ó. Meus cursos, ó. Meus cursos desbravando a soldagem e de soldagem eletrônica. Gente, esse curso aqui está simplesmente fantástico. Faixa preta e show de bola. Dito isso, eu falo sobre cliente. Tá? Sobre solda de baixa. Porém, a gente é CMD. Passo a passo de comandante de solda de baixa fusão. Olha só que espetacular. Agora, então, vamos retirar conectores. Vamos lá? Tá? Beleza? Mas, ó. O curso de soldagem e de soldagem eletrônica, gente, ele é um treinamento essencial e é um treinamento crucial para qualquer pessoa, para qualquer pessoa que ama eletrônica. Se eu tivesse que recomendar um curso que é vital, é o curso Desbravando a Soldagem e a Soldagem Eletrônica. Por quê? E está na super promoção de 197, porque é mais 97, tá? Então, 50% de desconto eu vou mandar já já no grupo VIP. Beleza? Com vagas limitadas, tá, pessoal? Pode acabar a qualquer momento daí, tá? Pensa o seguinte. Se eu tenho que fazer um reparo numa placa eletrônica. Se eu tenho que fazer um reparo numa placa eletrônica. Eu vou ter que tirar um componente que está ruim, vou ter que colocar outro bom no local. Não é verdade? Como é que você vai fazer isso aí? Com estratégias de soldagem e de soldagem eletrônica. Se você não souber dessoldar e soldar, corre o risco de você localizar o defeito, não conseguir tirar o componente com qualidade. Pode ser que você rompa ilhas e trilhas da placa eletrônica do seu cliente, pelo fato de você superaquecer a placa, forçar a placa, não usar os produtos corretos, as estratégias corretas, a temperatura correta. E com isso você piorar uma manutenção eletrônica que já teria que ser feita. E aí, algo que iria te dar uma grana fantástica no decorrer do tempo, pode te dar uma baita dor de cabeça pelo fato de você ter dificuldade de soldagem eletrônica. Então, todo mundo que tem que fazer manutenção de placas tem que ter uma ótima capacitação na área de soldagem e de soldagem. Você não concorda comigo, gente? Então, deixa a hashtag eu concordo aqui no campo de comentários. Para eu saber se você concorda comigo, tá? Então, a gente criou esse curso fantástico, que é o curso Desbravando a Soldagem e de Soldagem Eletrônica PTH, tá? Esse curso, pessoal, são 12 horas de muita mão na massa. 12 horas de muita mão na massa, tá? Esse treinamento, com 12 horas de duração, com 12 horas de duração, ele pode ser realizado tipicamente em uma semana. Então, em uma semana você assistir o treinamento, você já conclui ele. Uma semana, no máximo duas. Então, como que funciona esse treinamento? Ele tem 12 horas de mão na massa, aula prática. Você tem um ano de acesso. Então, você pode acessar todo esse curso. Então, são 12 horas, você faz em uma semana e tem acesso de um ano nele, tá? Tá bom? E você tem seis meses de suporte. Ou seja, você, em uma semana, consegue fazer ele. E aí, tem seis meses ainda para tirar dúvidas sobre soldagem e eletrônica, diretamente na plataforma. E o preço dele está de R$197,00 por apenas R$97,00. Nessa super promoção. Até que você vai entrar no combo 3 em 1, beleza? Aí, nesse curso, você vai aprender tudo sobre ferro de solda, sobre fluxo para soldar líquido, fluxo para soldar resinoso, fluxo para soldar pastoso, pasta para soldar soldatec, pontas para ferro de solda, solda lead free, que é solda sem chumbo, todos os EPIs para você trabalhar com soldagem, de soldagem e eletrônica, com a maior e melhor segurança do mundo, estação de solda, tudo o que você precisa saber, soldagem total do kit da fonte de alimentação ajustável, validação de funcionamento, montagem do case da sua fonte, de soldagem eletrônica passo a passo, com sugador de solda, malha de soldadora, limpeza de placas eletrônicas, todas as estratégias, e solda de baixa fusão para facilitar ao máximo a extração dos seus componentes eletrônicos, eletrônicos, tá? Então, gente, é um curso simplesmente maravilhoso. Fala, meus queridos amigos! Vamos aqui agora. Onde eu ensino todas, todas, todas as estratégias possíveis para você retirar os diversos componentes eletrônicos e soldar os diversos componentes nas diversas placas eletrônicas. Então, tudo isso usando câmera de alta resolução, usando microscópio, tá? Com qualidade de frontal desse treinamento, simplesmente fantástico para vocês, tá? Então, esse curso, gente, ele está de 197 por apenas 97. Então, você faz ele numa semana, tipicamente, uma semana você faz, tem mais seis meses aí para perguntar, tirar todas as dúvidas lá na plataforma do curso, e você tem um ano para assistir ele. Então, você vai fazer ele. Com esse curso, você já consegue turbinar suas manutenções de placa e adquirir habilidades incríveis que vão fazer você fazer manutenção e até mesmo desenvolvimento de placas e soldagem dos seus protótipos com muito mais qualidade no decorrer do tempo, tá? Beleza? Então, fica a dica. Aproveite o curso de soldagem e de soldagem eletrônica TPH no combo 3 em 1 de 197, 50% de conto por apenas 97, tá? Beleza? O Michael falou aqui, ó, gostaria de me especializar na área de módulos, de injeção eletrônica, gostaria de aprender a interpretação de esquema. Tem material para esse assunto, um módulo de esquema eletrônico? Meu querido, na Metodologia em 2 de Mais, a gente ensina um passo a passo sobre como você ler e interpretar esquemas de forma show de bola. isso vai, o curso vai te trazer. Bom? Porém, a parte de especialização em módulo automotivo é um curso que você vai fazer depois do curso de eletrônica fácil. Então, você vai fazer o curso de eletrônica fácil e depois vai fazer um curso só sobre módulo de especialização em módulos automotivos. Tá bom? Beleza? Então, primeiro, faz o curso de eletrônica fácil, aprende a partir do zero algumas primeiras manutenções, vai ter uma noção super top sobre leitura de esquema eletrônico e aí depois faz um curso só de módulo automotivo. Tá bom? Beleza? Luiz Felipe, professor, quero começar na eletrônica e depois fazer meus próprios projetos para Arduino, porém quero sair do zero. Quais dos cursos devo adquirir? Meu querido, você deve adquirir os três cursos. Primeiro, curso de eletrônica fácil. você vai sair do zero rumo aos primeiros reparos de placa e vai aprender a desenhar placas eletrônicas para fazer seus próprios projetos. Tá bom? Então, esse curso vai ensinar você a eletrônica do zero, vai ensinar você a desenhar e simular seu grupo eletrônico e vai ensinar você a prototipar a placa eletrônica. O segundo curso que você tem que fazer é o curso de digital e programação de Arduino para iniciantes. Certo? vou compartilhar aqui contigo, tá? Ó. Beleza? Porque daí vai entregar toda essa parte de trânsito digital que você precise. Programação de infraestrutura e também. E o curso de soldagem de soldagem eletrônica por quê? Porque é o curso que vai ajudar você a soldar e de soldar em toda a sua carreira profissional no mundo de eletrônica. Então, na verdade, o ideal para você hoje nessa super promoção é aproveitar o combo 3 em 1. Três cursos para o preço de fase 1, tá? Beleza? Já, já. meio-dia daqui 15 minutos nós vamos mandar os links no grupo VIP. Tá bom? Beleza? Aceitamos pagamento por boleto? Sim, Alessandro. Boleto à vista, tá? A gente está lutando, Alessandro, para tentar fazer o parcelamento no boleto aí para vocês. Tá bom? Beleza? A gente está falando com o suporte financeiro da plataforma para tentar parcelar no boleto. Tá bom? Beleza? E se der certo o parcelamento por boleto, a gente avisa no grupo. Mas boleto à vista, rola legal. Tá bom? Beleza? E pega a super promoção com o super desconto dos combos aí do eletrônica fácil, tá? Beleza? O Victor já foi respondido aqui pela galera no chat. Belezinha? Show de bola? Gente, se você tem pergunta, aproveita porque em 15 minutos nós vamos mandar os links nos grupos VIP, tá? Beleza? E aí agora eu vou falar sobre o terceiro curso que é o curso de eletrônica digital e programação de Arduino para iniciantes. Tá bom? Vamos lá? Então eu vou compartilhar aqui com a galera o nosso curso de eletrônica digital e programação de Arduino para iniciantes. vamos lá aqui, ó. Então vamos aqui, ó. Curso digital e Arduino para iniciantes. Muito bom. Pessoal, o curso de eletrônica digital e programação de Arduino para iniciantes ele é um curso que ele também tem 100 horas. Tá? Ele também tem 100 horas de duração. Beleza? E ele é o curso perfeito para quem gostou, por exemplo, da semana IF-300K quer entender como o cérebro digital das placas funciona, né? Então as placas eletrônicas são cheias de circuitos integrados. Olha só, se tem uma placa de notebook e aí você olha para essa placa eletrônica e vê um monte de circuito integrado dos dois lados dela e você não tem nem ideia do que fazem esses circuitos integrados aqui. Então esse curso ele vai te trazer uma base simplesmente fantástica para quê? Para que você olhe para a placa eletrônica e entenda como o cérebro eletrônico digital faz a gestão de todo o funcionamento da placa. E vai aprender tudo isso partindo do absoluto zero. E além disso vai aprender a programar a placa eletrônica Arduino. Deixa eu ver se eu acho aqui um programa bem massa para a galera. Ó, então você tem 100 horas de duração, tá gente? Beleza? Ó, e aí com essas 100 horas de duração você vai aprender a programar a placa eletrônica Arduino. Olha lá o que o Rodolfo ensina na aqui a programar o Arduino de forma show de bola, tá? E aí programando o Arduino passo a passo você vai entender sobre todas as lógicas de programação todos os conteúdos sensacionais para que você possa desenvolver os seus projetos partindo do absoluto zero. Coloque eles em prática com muita mão na máxima mão na máxima já tem que ser maior do que 20 e menor de 30 e em prática de 3 LEDs. Os projetos de forma incrível, fantástica e show de bola. Tudo partindo do absoluto zero. Então você entende como o cérebro eletrônico das placas funciona. Você aprende a programar o Arduino partindo do zero para você desenvolver para onde passam os projetos de forma fantástica. Um, dois e três aqui do Shield. Tá bom? Então veja que os três cursos um completo para o outro. já estão em funcionamento. Um vai para o zero a faixa preta em manutenção de placas e desenvolvimento de placas. O outro precisa ser para o zero para o digital e desenvolvimento de projetos com programação de mídia controlador. Porque o zero e o outro ensina você a soldar e a soldar de forma fantástica. Vamos re-gravar. Então, o combo três em um ele traz para você uma formação completa no mundo da eletrônica com os três cursos e o preço de quase um. Por isso ter os três cursos traz para você uma versatilidade e um período de informação fantástico. E já ligou o nosso quarto LED o nosso LED amarelo. O que a gente está aí para o programa de impressão tem 100 horas de duração. Hoje ele tem 11 módulos mais bônus. e acesso vitalício e um ano de suporte. Próxima condição. Beleza. Temperatura maior do que. A galera perguntou aqui. Paulo Coelho perguntou. Já ligou aqui então quatro leds. Eu tenho a habilidade da soldagem. Posso comprar os outros dois pontos pode ser que Paulo. Aí você pode aproveitar o combo dois em um. Temperatura igual a água. E você pode colocar o curso desse programa que está fácil e o digital em programação de Arduino para iniciantes. Muito bem. Aí você pode comprar os dois. aqui já no serial monitor. E aí fazer essa informação completa. Mas deixa eu falar algo importante para você. Bom, se eu fosse muito massa, gente. Então está aí. Eu aproveitaria o combo 3 em um. Então todos os leds ativados de forma maravilhosa. Os 3 verdes e os 2 amarelos. A diferença de você pegar o combo 2 em 1 e o 3 em 1 é apenas um. como você está vendo aí os 5 primeiros leds. 90 reais parcelado em 10 leds para a próxima. Tem-se agora a marca 51 e pode ter certeza que lá vão ter estratégias 50 e menor do que 61. Então, para ligar os 6, mais que 50 e menor do que 61. Então, 57. Você aproveitaria o combo 3 em 1 nessa super oportunidade. 57. Beleza? O Michael falou aqui perfeito de bola dele estar junto. Olha lá, 57 de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Muito bem, o Diego. Bom, já testes de computador com a pastora atrítica estufada o professor pode estar tocado se for de novo. O que pode ser? Pode ter certeza que tem a atenção lá de 68. Tá bom? Está tendo sobretensão estrada. Está sendo sobrecarregado e está trabalhando muito próximo com a isolação do capacitor. Por isso que ele está enchendo. Então, tem que tomar muito cuidado e fazer um ampliamento dessa tensão que está chegando nesse capacitor no decorrer do tempo. Monitoramento da serial. Beleza? Delete. É, o José falou. Professor, pretendo fazer o primeiro conditório em capazes depois dos outros. A inscrição pode ser feita a qualquer outro momento? Pode, José. Só que é o seguinte. Vamos colocar aqui uma temperatura maior que 70, né? Que é o último teste. Se você quer fazer se você tem vontade de fazer os três cursos só que daí depois faz um depois outro depois outro aproveita o combo três em um. Aproveita o combo três em um. Por quê? Porque a promoção dos três cursos de LED hoje o valor da temperatura é 9 minutos vão andar no grupo e aí você se escreve na super promoção hoje faz um curso de trânsito na sua bonitinho maravilhoso e sensacional e depois quando você começar a digitar a doíno e a de solda a gente prolonga o suporte para você na sua verdade de desprendizado para o chute parar do Inistar Beleza? Porque se você deixar para de mim os outros cursos depois pode ser que eles não estejam na promoção e atendendo ao que essa tabela vai estar muito mais caro do que no valor de hoje mas é claro que aí fica na sua escolha você pode ter pensado diferente você pode ter resolvido diferente você pode ter usado mais recursos mas você eu compraria os três eu como três mas o super descontão que é importante e aí depois você vai chamando a nossa equipe e vai fazendo se você resolveu funcionou espetáculo e economiza para caramba e com isso você vai gravativamente eu tenho previsão do boleto eu vou ter que falar que depois chama a gente por favor no whatsapp lá depois você pode enxergar que a realização do boleto parcelado a gente lá no no whatsapp hardware mas você está no grupo VIP né mas inclusive com esse mas por hora ele vai ser o parcelamento para vocês mesmo vocês podem começar a fazer muitas programações e testar e com a sua credibilidade longe tá desculpando a gente tá saindo os dois áudios aqui foi mal desculpa 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 aí desculpa desculpa foi mal esqueci que estavam saindo os dois áudios desculpa me perdoa me perdoa mesmo desculpa beleza gente tranquilo então meus queridos amigos alunos da família eletrônica fácil em sete minutos está valendo só uma coisa que eu tenho desculpa 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 todos me perdoa me perdoa esqueci que as duas aulas estavam rolando ao mesmo tempo que a aula do curso e a live me perdoa gente uma coisa muito importante que eu tenho para falar para vocês é a seguinte como eu falei na live de ontem nós não vamos conseguir matricular todo mundo tá bom porque olha só vocês estão no grupo VIP vocês estão no grupo VIP né vou fazer um cálculo bem rapidão aqui para vocês para vocês entenderem tá vou fazer um cálculo muito rápido aqui para vocês entenderem tá bom vamos lá ó o cálculo é o seguinte nós temos cerca de 35 35 grupos VIP tá bom então 35 os grupos VIP estão com uma média de 180 170 pessoas tá então você tem 35 vezes 170 por exemplo ó dá 6 mil pessoas vai 6 mil pessoas então essas 6 mil pessoas elas vão receber agora em 5 minutos em 5 minutos os links de inscrição professor Rodolfo vai conseguir matricular todo mundo não vai conseguir matricular 90% das pessoas não 70% 50% dessas pessoas não 20% dessas pessoas não 15% das pessoas não no máximo pessoal isso aqui eu estou comentando aqui com vocês é a minha palavra tá tá bom inclusive um forte abraço aqui pro André que falou que vai comprar o curso de soldagem eletrônica boa meu querido tamo junto tamo pra cima tá gente nós vamos conseguir matricular no máximo no máximo no máximo no máximo 600 pessoas ou seja se você pegar 600 no máximo 600 pessoas dessas 6 mil que estão nos grupos VIP e 600 dividido por 6 mil vai dar 0,1 0,1 vezes 100% dá o que gente ó 10% ou seja nós vamos matricular apenas 10% de todo mundo que está nos grupos VIP o que que isso significa significa que em 4 minutos lá no grupo VIP nós vamos mandar os links pra inscrição então se esses 10% aproveitarem agora pra se inscrever nós vamos ter que encerrar as matrículas tá bom beleza então se porventura você quer realizar o seu sonho de aprender eletrônica a partir do zero com a família eletrônica fácil nessa super promoção aproveita e se inscreve exatamente agora quando a gente mandar os links pra vocês em 3 minutos 3 minutos porque as matrículas poderão acabar a qualquer momento e aí se você não correr e as matrículas acabarem a gente vai encerrar as matrículas e só depois quando a gente liberar as matrículas normalmente daqui a um tempo e no valor normal vai ser praticamente o dobro do preço você vai poder se matricular então se faz sentido pra você aproveitar esse super desconto fazer a formação completa de eletrônica com eletrônica fácil pega o combo 3 em 1 3 cursos pro preço de quase 1 quer começar só com eletrônica fácil então faz o curso de eletrônica fácil apenas 497 quer fazer os combos aproveita quer só o curso de de arduino apenas 297 se a grana tá super curta meu professor a grana tá super curta super difícil mas eu queria estudar com você então o que que você faz meu se a grana tá super curta mesmo mas você gostou pra caramba da metodologia eletrônica fácil meu faz um curso então de soldagem da soldagem eletrônica 97 e você parcela em 12 vezes com esse curso você vai fazer já vai ver como a metodologia eletrônica fácil funciona e automaticamente com isso vai ganhar uma confiança fenomenal quem sabe pode ter fazer alguns reparos já que faz os outros cursos depois mas não perca então a oportunidade de se inscrever agora então nos cursos do eletrônica fácil tá bom fechou é a melhor promoção do ano melhor condição do ano 2023 pra você realizar o seu sonho de aprender eletrônica partindo do zero não mais sozinho mas agora acompanhado da família eletrônica fácil fechou beleza meus queridos então aproveite se puder o combo 3 em 1 3 por preço de 1 divide em 12 vezes não vai pesar no cartão você vai conseguir de forma chuva de bola isso da eletrônica com a didática da nossa família eletrônica fácil então aproveita a promoção EF300K vejo vocês clicando nos links do WhatsApp que a gente vai mandar daqui um minutinho lá no grupo VIP de forma sensacional tá bom valeu um abraço tamo junto se a gente vai encerrar a live agora eu vou encerrar a live agora tá bom se porventura se tiver alguma dúvida ainda se tiver alguma dúvida ainda você vai ver os administradores do grupo chama lá os números de administrador tá bom chama o número que vai mandar o link de inscrição manda uma mensagem lá pro número que vai mandar os links de inscrição e chama a nossa equipe que a gente vai tirar todas as dúvidas no privado também tá bom João beleza então já daqui um minuto links nos grupos VIP um forte abraço Deus abençoe a todos tamo junto combo 3 em 1 curso na super promoção quase 50% de desconto agora no grupo VIP valeu fiquem com Deus tamo junto vamos que vamos vamos pra cima com uma faixa preta valeu fiquem com Deus e até já link no grupo VIP agora e até mais e até mais